Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. Hoje, segunda-feira, dia 13 de setembro. O assunto não podia ser outro, claro. Grande prêmio da Itália de Fórmula 1, ressaca de grande prêmio, ressaca de uma corrida excelente que tivemos lá em Monza. Vitória de Daniel Ricardo, mas claro, a gente vai fazer aqui... Vamos falar aqui do grid, vamos falar da vitória do Ricardo e vamos fazer uma análise sobre a grande polêmica do final de semana, né? Envolvendo aí Max Verstappen e Lewis Hamilton, um acidente ali na Curva 1 que acabou tirando ambos da disputa pela vitória, tá legal? Então, esse é o destaque do vídeo de hoje. Já peço pra você aí, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo também, considere aí ser um membro apoiador do canal e, claro, inscreva-se aqui embaixo também. Já vai preparando aí o seu palpite sobre o acidente, claro, porque no vídeo de amanhã vai ser especial aí, só trazendo os comentários de vocês, a gente vai fazer um balanço aí desse acidente importantíssimo já pra disputa, né? Claro, do título da temporada 2021 da Fórmula 1. Então é isso aí, eu volto depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, então tivemos aí ontem a 14ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1 e que corrida, uma corridaça lá em Monza. A gente sempre tem corridas boas lá, começou de forma meio lenta, mas a verdade é que a corrida pegou fogo, né? E a vitória ficou com a McLaren, né? Pois é, a McLaren que não vencia desde 2012 com Jason Button lá no Brasil também, não conquistava uma dobradinha, que foi o caso de ontem, desde 2010 no Canadá. E ontem, então, Daniel Ricciardo venceu a corrida, venceu de forma justa, ultrapassou aí o Max Verstappen logo na largada, assumiu a P1 e aí não foi mais superado por ninguém, chegou a ser ali duramente atacado, né? Atacado, não digo, mas ameaçado o tempo todo ali no primeiro instinto pelo Max Verstappen, mas acabou levando a melhor e aí a McLaren, então, foi coroada, né? Já com a vitória do Daniel Ricciardo, mas o Lando Nobles, então, foi o segundo colocado aí numa excelente, né? Corrida do britânico também, o Daniel Ricciardo, que parece agora que encaixou, né? Encaixou essa pilotagem na McLaren que estava faltando, né? O Daniel Ricciardo estava, sim, devendo nessa temporada, mas essa vitória de ontem tem um sabor especial. O Daniel Ricciardo que não vencia na Fórmula 1 desde Mônaco em 2018, né? Ainda com a Red Bull e agora ele consegue bons pontos, pontos importantes ali no campeonato para a McLaren também, que se destaca um pouco da Ferrari nessa briga pela terceira força entre os construtores, né? E aí o Valtteri Bottas, né? Valtteri Bottas teve um final de semana misto, né? Ele fez, ele largou na frente na corrida de qualificação, terminou a corrida em primeiro, venceu a corrida, uma corrida que a gente viu o Lewis Hamilton errando na largada, caindo lá para trás, teve o acidente de Gasly, teve bastante coisa, uma corrida até que movimentada no seu começo, a corrida de qualificação lá do sábado, depois ficou um pouco que paradão, né? Por isso a gente já chegou no domingo preocupado com o que a gente veria na pista, mas tivemos uma excelente corrida. Mas ainda voltando para a qualificação, o Bottas, né? Corrida de qualificação, o Bottas terminou na frente, mas trocou aí várias peças da sua unidade de potência, né? Todas as peças praticamente e ainda o controle eletrônico também, né? O sistema de controle eletrônico e com isso foi punido, aí largou no fim do grid no domingo, fez uma corrida excelente de recuperação com motor novo e aí chegou na terceira, terceira posição, garantiu esse pódium para a Mercedes e também colocou aí mais vantagem, né? Uma vantagem maior, a Mercedes expandiu, já vou passar a pontuação para vocês, mas a Mercedes expandiu aí os pontos com relação à vantagem, né? Com relação à Red Bull aí na liderança entre os construtores, né? E aí na quarta colocação tivemos Charles Leclerc e o quinto foi o Sérgio Pérez, né? O Pérez, na verdade, recebeu a bandeira quadriculada na terceira posição, né? Ele foi penalizado aí com cinco segundos depois de ter cortado a Schenkeine ali na curva quatro, recebeu essa penalização, o piloto da Red Bull acabou, então cruzou, recebeu a bandeira quadriculada em terceiro, mas caiu para a quinta posição, né? Deixou o pódio aí para o Bottas, então é isso, foi uma corrida discreta do Pérez, né? Eu até coloquei ele como o destaque negativo para mim, isso no parque fechado de ontem, né? Que é aquele quadro aqui do FU Mania que a gente faz sempre que acaba uma sessão de Fórmula 1, sexta, sábado e domingo, você corre aqui, tem o parque fechado. Ontem eu dei o destaque negativo para o Sérgio Pérez, por isso foram vários erros aí, acabou ainda culminando com essa penalidade, a Red Bull precisava muito do Pérez ontem, não é à toa aí que, de novo, né? A vantagem que a Mercedes tinha foi expandida aí com esse terceiro lugar do Bottas, que deveria ter sido do Pérez, na verdade, né? Mas é isso. E aí o sexto colocado foi o Carlos Sainz, o sétimo, Lance Stroll, o oitavo, Fernando Alonso, o nono, George Russell, né? Mais pontinhos aí para o britânico que está de mudança, né? Em 2022 assume a vaga de Bottas lá na Mercedes, o Bottas que vai ser piloto da Alfa Romeo, mais pontinhos aí importantes para o George Russell, o décimo colocado, fechando a zona de pontuação, o Esteban Ocon, né? O décimo primeiro foi o Nicolas Latifi, o décimo segundo o Sebastian Vettel, o décimo terceiro o Antônio Giovinazzi, o décimo quarto o Robert Kubica e aí o décimo quinto o Mick Schumacher, né? E aí abandonaram o Nikita Mazepin, Lewis Hamilton, Max Verstappen e o Pierre Gasly e o Yuki Tsunoda, a dupla da Alfa Tauri, não largou, né? Não largou na corrida com problemas aí, a gente não sabe, né? Não foi dito exatamente qual o problema que teve a Alfa Tauri, mas ambos aí não largaram para a corrida do domingo, né? Essa é a classificação geral aqui, então vamos passar agora, já que eu falei para vocês, os pontos aqui, ó. Então, ó, na classificação de pilotos, Max Verstappen agora tem 226 pontos e meio, né? Ele abriu uma vantagem agora para quatro pontos para o Lewis Hamilton, segundo colocado, essa vantagem era de dois, mas o Verstappen chegou em segundo no sábado, né? Levou dois pontinhos aí, então ampliou a vantagem no final de semana. O terceiro colocado é o Bottas com 141, o quarto Lando Norris com 132, o quinto Sérgio Pérez com 118, aí vem Charles Leclerc com 104, Carlos Sainz com 97 pontos e meio, o Daniel Ricardo com a vitória, né? O Daniel Ricardo também conseguiu a volta mais rápida, somou aí 27 pontos, né? Na verdade, foram isso, 27 pontos, porque ele terminou em terceiro também na corrida de qualificação, mas esse pontinho para ele foi isso mesmo, foi para 87, 83 pontos, desculpa, o Pierre Gasly é o nono com 66 e o Fernando Alonso completa os 10 primeiros com 50 pontos, né? Entre os construtores, a Mercedes, então, ampliou a vantagem, a Mercedes agora está com 362 pontos e meio, conta 344 e meio da Red Bull, essa vantagem era de 3 pontos, aumentou então bem aí a Mercedes, a McLaren, então, como eu disse, se estabeleceu ali, na verdade não se estabeleceu, mas agora pode respirar essa disputa pela terceira força do grid, vem sendo muito intensa durante toda a temporada, a McLaren tem 215 pontos contra 201 e meio da Ferrari, quarta colocada, a Alpine a quinta com 98, a Alfa Tauri tem 84 na sexta posição, a Aston Martin 59, o Williams 22, a Alfa Romeo 3, e a última colocada, a Haas, não pontuou ainda na temporada. Então, esse é um cenário, né, pós-corrida na Itália, agora a gente tem um respiro, nesse final de semana a gente não tem corrida, voltamos com o GP da Rússia no final de semana do dia 25 de setembro, né, então é isso, essa é a programação, a gente termina aí com esse acidente do Verstappen e do Hamilton, trazendo muita polêmica e vamos ter que esperar algum tempinho aí para de novo ver os carros, né, quem sabe ali, o que vai acontecer daqui para frente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, né. Então, ó, agora a gente vai partir aqui para análise, claro, né, o incidente aí entre os dois gerou muita polêmica, no fim o Verstappen foi considerado culpado, né, os comissários então puniram aí o Holandres com três posições no grid do GP da Rússia, abre aqui parênteses porque a gente sabe, Mercedes e Red Bull com Hamilton e Verstappen precisam trocar a unidade de potência, né, algo que a gente vem falando já repetidamente, talvez pudesse ser em Spa, não foi em Spa, não foi em Monza também, então é provável que isso aconteça agora na Rússia, inclusive para a Red Bull, apesar que três posições não é tanta coisa assim, mas eles podem aproveitar para trocar a unidade de potência, a gente não sabe como a Mercedes vai reagir, se vai aproveitar para trocar junto, enfim, vai ser realmente um final de semana interessante lá na Rússia, considerando aí a penalidade de Verstappen e também essa necessidade de troca do motor de ambas as equipes com os pilotos que disputam o título, né, mas então, como prometido, vamos aqui para o incidente entre os dois, né, lembrando, o Verstappen foi considerado culpado pelos comissários, e aí aqui eu vou trazer uma série de fotos aí, os créditos são da XPB Images, né, XPB Images que a gente fornece fotos aqui para a gente, com exclusividade aqui no Brasil para a F1 Mania, então você sempre, né, vou aproveitar aqui, porque realmente são fotos excelentes, então quando acaba aí os dias, né, a sexta-feira de F1, o sábado e o domingo, você lá no nosso site, o f1mania.net, você encontra galerias de fotos ali com fotos excelentes, fotos únicas, exclusivas aqui, tá legal? Então eu vou partir aqui já para a tela, onde está o incidente, as fotos aí, do incidente entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, né, e aí vocês me perguntam, por que que eu não vou voltar aqui, por que que eu não uso vídeo, né, o vídeo é proibido pela Fórmula 1 de usar, de ser veiculado nos canais do YouTube, né, então é por isso que a gente não pode usar imagens aqui de carros em movimento, essa é uma determinação da FIA e da Fórmula 1, mas a gente tem as fotos então, que é para salvar, digamos assim, né, então, relembrando aqui, o incidente começou depois da primeira parada ali nos box, a Red Bull atrasou muito com o Max Verstappen, acabou demorando aí 11 segundos, é uma parada horrível realmente da Red Bull, jogou ele no meio do pelotão, e o Hamilton também, a Mercedes deu uma erradinha ali, demorou 4.2 segundos, se não me falha a memória, e acabou que os dois se encontraram na saída dos boxes, né, o Verstappen vinha muito rápido, com bastante ação, inclusive colado ali no Lando Norris, que a gente vê na foto aqui, o Lando Norris, aí na frente dos dois, e aí então, quis o destino, né, que ambos se encontrassem nessa curva 1, uma curva que é já bem complicada também, e aí tem esse fator, os dois disputam o título, o Hamilton, vamos lembrar aqui, logo que ele partiu para o ataque, fez uma excelente largada, ele foi para cima do Verstappen ali, na curva 4, né, colocou por fora, tentou, o Verstappen espremer o caminho dele, não foi possível, o Hamilton recuou, né, fez, acabou indo para fora da pista e tal, voltou atrás ali, perdeu inclusive posição, né, e aí tivemos esse embate, então, entre os dois, já no meio da corrida ali, e vamos ver a sequência de fotos, né, então a gente consegue ver aí, já logo de cara, que o Hamilton, ele utiliza mais a esquerda da pista, né, ele deixa o espaço de um carro, que diz o regulamento, né, o regulamento exige que ele deixe esse espaço, então quando ele está saindo dos boxes, ele vai lá para a esquerda, deixa o espaço de um carro só para o Verstappen, e retarda, né, a entrada no traçado dele, a gente vai conseguir identificar isso facilmente, com a presença do Lando Norris aqui na tela, né, então, ó, você vê onde o Lando Norris está posicionado ali, fazendo a curva ali sozinho, né, sem considerar a disputa de posição, aqui já na foto número 2, vamos partir aqui para a foto número 2, então a gente já vê, aí o Hamilton, ó, o Hamilton, ele está, deixou o espaço para o Verstappen, só que ele está meio que defensivamente, ele está ali pelo meio da pista, né, fica evidente nessa foto aqui do Lando Norris, né, que a gente consegue ver, ó, o Lando Norris aqui para dentro da curva, né, aqui saindo praticamente com as rodas na zebra, e aqui o Hamilton vindo de forma defensiva aí, deixando a posição para o Verstappen, né, deixando aí o espaço de um carro ali do lado esquerdo, então, para o Verstappen, né, e aí a sequência de fotos, ó, o Hamilton vai espremendo ali também o Verstappen, ó, de novo, né, olha a tangente do Hamilton aqui nessa curva, comparado, vou voltar aqui com o Lando Norris, ó, opa, esse é o Daniel Ricciardo aqui, ó, olha o Norris onde está posicionado aqui, fazendo a curva sem levar em consideração a disputa de posição, e o Hamilton muito mais no meio da pista, mas também usando o regulamento, né, nesse caso aí, deixando o espaço para o holandês. E aí a gente segue aqui o Verstappen, e aí tem uma hora que é muito crucial, que eu, né, eu acredito aqui, quero saber de vocês, vocês comentem aí, obviamente, que é esse momento aqui, ó, o Hamilton vai espremendo ali, usando o espaço da pista, deixando um carro, mas para mim nessa hora aqui, era a hora do, não deu, né, ó, o Hamilton já está totalmente ali do lado esquerdo, é, da pista, deixa ali esse espaço para o Verstappen, porque isso aqui ainda é pista, né, vamos lembrar que é considerado pista ainda, mas era a hora para mim do Verstappen recuar, né, ali era um momento crucial, como o Hamilton fez na curva 4, no início da corrida, seria a hora do Verstappen recuar nessa circunstância, né, não deu, a manobra não foi bem sucedida, o Hamilton, a gente viu o traçado defensivo que ele fez, já na primeira perna ali da curva, e aí acabou então, o Verstappen, a gente tem essa lombada aí também, que talvez não fosse a lombada, não tivesse sido tão forte o acidente, né, forte o que eu digo de ambos abandonarem a corrida, né, foi um acidente perigoso, a gente viu que o Halon mais uma vez, salvou aí o Lewis Hamilton de alguma coisa pior, o pneu pegou na cabeça dele, a gente vai ver na foto aqui, mas é isso, nesse momento então o Verstappen decola, né, ele, a roda traseira levemente sobe, e aí faz com que empurre, então a parte direita, a dianteira do carro, pra cima do Hamilton, aqui ó, a gente consegue ver isso, e aí era uma questão de decolar, né, ele bate meio que lateralmente, o carro levanta voo, e aí parte pra cima do Hamilton, e aí aqui nesse momento, quando a gente tem, ó, o pneu aí, pegando, né, levemente na cabeça do Hamilton, Hamilton depois agradeceu nas redes sociais, que tava com dor e tal, mas graças a Deus estava bem, né, então essas fotos aí, do acidente, e aí os comissários consideraram o Verstappen culpado, muito porque, acredito eu, que nesse momento aqui, nessa foto aqui, era a hora que o Hamilton conseguiu, ó, conseguiu defender, né, ele veio pra fora ali, deixou espaço, e aqui, por mais que o Verstappen pudesse ir, tivesse pista, pra ir, é, ele não teria como fazer ali a perna, né, e outra, a gente tem que considerar também, que tem uma lombada ali, não dá pra você voar por cima da lombada, né, muitos aí colocaram o Verstappen, é, talvez como um piloto sujo, eu acho que ele, que ele foi duro, né, ele foi realmente duro, assim como o Hamilton foi duro também, a gente tá falando aqui de um título, né, uma disputa de um título, é de se esperar que os pilotos joguem duro, e aí foi uma falta, o Verstappen fez falta em cima do Hamilton, por isso que ele foi, é, penalizado, e aí a falta, você pode julgar se ela teve intenção ou não, eu não acho que o Verstappen quis bater no Hamilton e terminar a corrida, ele quis jogar duro, esperou talvez aí, que o britânico recuasse, e o britânico, o Hamilton, não poderia recuar naquele momento, ele já tinha recuado uma vez, é importante, tem uma disputa psicológica que acontece também, né, de segurança, de confiança, pra próxima corrida, então é isso, foi uma, alguma coisa, se houvesse um diálogo entre os dois, foi tipo assim, o Verstappen falou pro Hamilton, olha, eu vou, e se você não tirar, vai bater, e o Hamilton respondeu, então vai bater, né, foi meio que isso, o Verstappen foi, fez a falta, né, aí, não acho que ele foi sujo, mas até os comissários, aplicam essa penalidade justamente porque foi, uma infração cometida pelo Verstappen, né, como lá na Inglaterra, gerou bastante discussão, mas ali o Hamilton também cometeu a infração sobre, é, o Verstappen, no caso, né, e aí foi, foi penalizado na corrida ainda, o Verstappen como abandonou também, então, essas três posições aí, foi definido pelos comissários como a penalidade pro Max Verstappen, né, mas aí me diga então, o que que você achou, né, desse incidente, quem foi o culpado, né, essa análise que eu fiz aqui, faz sentido, não faz pra você, traga aqui o seu comentário, né, e mais, eu quero, quero que vocês também, é, tragam aí, o que que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente na temporada, né, a gente sabe, esse, esse incidente aí, pode não ser o último, né, do ano, a disputa entre os dois tá ali, muito apertada, agora são quatro pontos, então, acho que vai ser difícil alguém tirar o pé, essa é minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá legal, então, esse é o nosso vídeo de hoje, agradeço demais aí a participação de vocês, sempre juntos aqui comigo, o engajamento, tá legal, começando mais uma semana, essa semana não tem Fórmula 1, mas certamente vai ter muita coisa pra gente falar aqui, começando amanhã, então, nesse programa especial aí, só com os comentários de vocês no vídeo de hoje, quem foi o culpado, Max Verstappen, ou Lewis Hamilton, tá legal, então é isso, muito obrigado, se você ficou comigo até aqui, curta esse vídeo, compartilha esse conteúdo, inscreva-se no canal, considere ser um membro apoiador aqui do FU Mania, no YouTube também, tá legal, então é isso, eu volto amanhã, amanhã não tem notícia, então amanhã é a discussão aí, com vocês aí, quem foi o culpado pelo incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, na Itália, tá legal, então é isso, um grande abraço, e até mais.